Fernando Pro Daqui a tropa Barcelona dos cota Vamos dar carga Mostrar pros caos isso Que eles tão filhão Viram como Não tem como Somo em Barcelona então não tem como Sabe é tipo como você sabe como Viste 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 como Mostrar que eles tão galo isso É o cebola de 30 Papá dos papá Tipo não deixa tipo nada Tipo um carro parado na estrada Aqui só canta quem pode Conquilhada não morde Não tenho medo de ti então Não entendo me levar Pois é que to remitente então vou Compar com a sua mente Desengana já confirmou Pegou no povo se queimou Todo mundo respeitou porque Bate e cebola a ração Arrepio mais arrepio É foda Barcelona dos cota Chicote mais chicote É foda paz da surra O gala vai cuidar mundo dos cota Tem falta bem botar Enquanto prepara de um bingo Tu já levaste dando os pão Agora falo do louro queimou Tem falta um dos maiores Acompanhão tem de vila e vila e vila e vila Vamo já bota 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 Fazer de carne e meter na pizza Desculpa de todo imantado Te tomou tu já não vêra justita Conte quando a filha a filha Posta de gostar sempre a me pilha Pode desengar sempre a pilha Sou assim chota Cebola de linda papá dos papá O gala vai por costa de gostar Leva a moça Lauro Stavio da pilha da milobra Toda do pa wa kimono Maniquina e bruxa é foda Posta da cebola de linda papá dos papá Posta da cebola de linda papá dos papá Some Barcelona então não tem como Sobe é tipo como, você sabe como? Viste como? Lá esta filha esta flaca machuca em bele O duro de filha Viste como? Angu tem wa kimono O mano só bota nem o lado tio Viste como? Na vida raso O gota mobale aí o calimei Viste como? Viste como? Viste como? Viste como? Viste como? Papá te papá Desangar Ya 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 No bim de delato pausado Mete pra todos quem é vosso pai Delato no estudo sou eu Desangar da pilha vim mostrar Mundo pra todos pra todos quem é vosso pai Desangar matar Não to brinca para brincar Do bimbo ta me olhar vou te matar Eu gosto de meter pra todos quem é vosso tarde Não ta brincar Esse é o desangar Vou supar pra conta de estruçar Concento e no estudo essa Vou meter pra todos vosso pai Meto por cento e pra todos quem é vosso pai Meto bem por cento e Concento e pra todo mundo Vosso pai Desangar no mundo No mundo não tem ninguém Só tem aquele Desangar na pilha Metendo por cento e pra aquele Vou meter pra todos os amores Somo em Barcelona então não tem como Somo é tipo vamo Você sabe vamo Viste como? 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 People Viste como? Viste como? Viste como? Viste como? Vamos já parece puto que eles são cabeça e eu sou magrelo A vida descina tudo pra tá regra sendo só papá O nosso futuro tá fumando e o do magrelo vira um cúmulo Depois da tromba cai com o boito Deloi o boss é como o Loi fica Mas não te digo o hino da dica Porque sabe voto e paga peca Magrelo tá chota, vocês são muito nengue Fica o bengue e sente que eu sou Deloi Magrelo A tromba tá se chota, o gala vai por conta de baia Gua kimono do escota Ali o estango, a tafe do galo, o xin a foxy Colômbia do vincense, conta de costa E a damada, Barcelona do escota Gua foxy Gua foxy Gua foxy Common